Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube Meus irmãos, o título do vídeo de hoje é Comentário Sumindo O que fazer? Fica comigo aqui hoje meus irmãos, você vai saber o que fazer Para o seu comentário não desaparecer mais E se ele desaparecer, você vai saber como fazer Para ele voltar ao normal Tem muitos canais meus irmãos Que está reclamando aí Que os comentários que ele está colocando nos vídeos dos companheiros E está desaparecendo Tanto aqui nos comentários dos meus vídeos Como no grupo de WhatsApp que nós temos também E se você quiser também entrar no grupo nosso lá de WhatsApp Lá melhora bastante Nas visualizações do seu canal Nos likes, comentários e tudo mais Viu meus irmãos? É só falar aí no comentário que eu deixo o link aí para você entrar E eu vou anunciar também meus irmãos O nome de dois canais aqui Que é para todo mundo abraçar Dar o like, inscrever e colocar lá Quero ser anunciado pelo Carlinhos Bravo da loja Já já vou anunciar o nome de dois canais E se você quiser aprender Sobre comentários Sumindo O que fazer Fica comigo nesse vídeo meus irmãos Que eu vou ensinar passo a passo Como você resolver Esse problema aqui do YouTube Viu meus irmãos? Teve um canal aí meus irmãos Que colocou Não é dos canais que eu vou anunciar aqui não Porque no canal para me anunciar Tem que colocar no canal que eu anunciar Quero ser anunciado pelo Carlinhos Bravo da loja Esse aqui apenas colocou Quantos inscritos tinha E quantas horas tinha Qual é a posição Na escala de 1 a 5 Tipo uma posição no Campeonato Brasileiro Aqui no YouTube A Belquia Santos meus irmãos Ela falou que tem 2.260 inscritos E 10.000 horas assistindo seus vídeos Qual é a posição dela meus irmãos? A posição dela é primeira divisão meus irmãos Mas também está na fase intermediária Está igual eu meus irmãos Está na fase intermediária Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo Falando sobre o campeão E o bicampeão aqui no YouTube Viu meus irmãos? Logo logo eu vou fazer Um vídeo falando sobre Quem é o campeão E quem é o bicampeão Aqui no YouTube Então a Belquia Santos Ela tem 2.260 inscritos E 10.000 horas Primeira divisão Na fase intermediária Na parte do meio Para baixo da tabela Viu meus irmãos? E os dois canais Eu vou anunciar já já aqui meus irmãos Para todo mundo abraçar E vai lá Escreve Dá o like Comenta Quero ser anunciado pelo Carlinhos Bravo da loja Então vamos lá meus irmãos Vou dar o passo a passo aqui para vocês Como você vai fazer Para você É Resolver esse problema De comentário desaparecido Você entra no YouTube Meus irmãos Quando você olhar Lá em cima tem sua fotinha Ou sua letra lá do seu canal Você clica em cima Da fotinha Ou da sua letra lá Do seu canal Aí vai aparecer um monte de letra aqui Por exemplo O nome do seu canal É Adicionar conta É Seu canal YouTube Estúdio Vai aparecer Todas essas letras aqui Aí lá mais embaixo Está escrito Configurações O que você vai fazer meus irmãos? Você vai clicar em cima De configurações A hora que você clicar em cima De configurações Meus irmãos Vai aparecer outro letreiro A hora que aparecer outro letreiro Está escrito lá Configurações Geral Reprodução automática Você não mexe Funcionando não Porque senão você bagunça mais Você vai em Histórico E privacidade Histórico E privacidade Meus irmãos Presta atenção Se você não souber Manda alguém fazer para você Aí você clica em cima De histórico E privacidade Aí é o seguinte meus irmãos Lá em cima Está escrito O primeiro de cima lá Limpar histórico De exibição Limpar histórico De exibição Desta conta Em todos os dispositivos E tal e tal E tal Aí você clica em cima Meus irmãos Quando você clicar em cima Vai aparecer Limpar histórico De exibição E tal e tal Aí você aperta lá embaixo Limpar histórico De exibição Aí você clica Limpar histórico De exibição Então espera um pouquinho Aí mais embaixo Um pouquinho Está escrito Limpar histórico De pesquisa Limpar histórico De pesquisa Aí você clica em cima Aí está escrito Limpar histórico De pesquisa Você clica em cima Limpou É esses dois passos Meus irmãos E se você voltar lá Comentar No vídeo da pessoa E o comentário ainda tiver Você volta E limpa de novo Mais uma ou duas vezes Para reforçar Meus irmãos Viu Vai ser muito importante Para o seu canal Você estar com o comentário Ativo Para as pessoas Te acharem E você ter mais Visualização No seu canal Também Então essas duas partes Aí meus irmãos É fácil demais É só você clicar Na fotinha Sua Lá em cima Aí você vem Configurações Depois Depois você apertar Configurações História De privacidade Aí você vai Limpar lá em cima Aquelas duas primeiras partes Que tem em cima Você vai clicar E limpar o histórico Viu meus irmãos Presta atenção Volta o vídeo Se você não souber fazer Manda alguém fazer Para você Limpa Que o seu comentário Vai ficar Normalmente No seu canal Viu meus irmãos Vou anunciar aqui O nome de dois canais Que é para todo mundo Abraçar O primeiro canal Meus irmãos Tem três meses Está escrito no Youtube Três meses Está escrito no Youtube Noventa e dois Escritos até o momento Noventa e dois Escritos até o momento A Nilce Freitas Nilce Freitas Noventa e dois Escritos até o momento Ela encontra Meus irmãos A Inter na quinta divisão No campeonato brasileiro Aqui do Youtube Quinta divisão Mas pode subir Meus irmãos Pode subir Depende de cada um De vocês que ir lá Com seu canal de apoio Vai lá Escreve no canal dela Não deixe suas contas De apoio parada não E outra coisa Para que deixar a lista De inscritos Do seu canal de apoio Fechada Canal de apoio É para usar É para escrever nos canais Não é para você usar Só para você não Que o Youtube Te arranca também Eu uso minhas contas De apoio todo dia E escrevo no canal De quem precisar Viu meus irmãos Não deixe suas contas De apoio parada não Vamos usar as contas De apoio aí Você tem 20 30 contas 10 contas Não deixa nenhuma parada não Põe elas para funcionar E escreve no canal Dos companheiros Para ajudar cada um Viu Nilce Freitas 3 meses inscritos no Youtube 92 inscritos E o segundo canal Tem 5 anos 518 inscritos 518 inscritos Até o momento Belezas do sertão Meus irmãos Belezas do sertão Vamos lá também Meus irmãos 518 inscritos Está lutando Para chegar nos mil Vamos lá ajudar Vai para suas contas De apoio Reforça lá E eles não retribuem Ninguém Com o canal principal Não para não Dar troca de inscrição Senão o Youtube vai arrancar Você vai ficar Receber com a mão E dar com a outra Então Quem não tem contas de apoio Cria contas de apoio Ah eu não sei criar Não sei fazer nada Se você não sabe fazer nada Também aqui no Youtube Cava com o canal também Se você não procura aprender Não sabe fazer nada É só ver gente reclamando Entendeu? Então cava com o canal Para que esse canal Se você também Não sabe fazer nada Se você não sabe fazer nada Pede alguém Para te ensinar Ou então presta atenção Nos ensinamentos Eu tenho vários vídeos De ensinamento aí Eu ensinei um dia aí É Para ninguém responder Pelo próprio comentário Da pessoa A não ser quando a pessoa Faz uma pergunta Aí tem pessoas Que falou que não Que tem que Faz aquilo ali Para agradar Então agrada Agrade fica sem visualização Do seu canal também É assim mesmo que acontece Entendeu? Ah eu gosto de agradar Eu respondo Então responde Eu não estou falando Para ninguém seguir O que eu estou ensinando Não Aqui é para quem quer Aprender Viu meus irmãos? É muito importante Prestar atenção Para você aprender E seguir o seu canal Para frente Viu meus irmãos? Então presta atenção aí Se você não aprender Eu volto o vídeo Atrás Para você aprender Essa dica aí Dos comentários sumindo O que fazer Então os dois canais De hoje foi Nilce Freitas 3 meses inscritos no YouTube 92 inscritos E o segundo canal Beleza do Sertão 5 anos inscritos no YouTube 518 inscritos até o momento Viu meus irmãos? Deixa o like Para me ajudar Inscreva no meu canal Que eu não inscrito Se você quiser também Entrar no grupo Do WhatsApp Que nós temos aí Deixa no comentário aí Que eu ponho vocês lá Para vocês aumentarem A visualização do seu canal Like, comentário E tudo mais Viu meus irmãos? Um abraço a todos E até O próximo vídeo O próximo vídeo